Outro avanço que foi muito importante é a questão de discutir a elaboração, a confecção de uma moeda de negócio, sem precisar mudar a moeda do país. O Brasil continua com o real, o China continua com o ano, a Argentina continua com o peso. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Ou seja, não houve nenhum fórum no mundo que decidiu que o dólar era a moeda referência para o negócio. Simplesmente acabaram com o ouro, entrou o dólar e ficou. Então, nós resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas. E nós não queremos pressa, porque não é uma coisa simples de fazer. O que nós decidimos com muita maturidade foi garantir que a área econômica dos países, os BRIC, estudem durante todo esse ano para que na próxima reunião dos BRIC, que será na Rússia, a gente apresente uma solução para saber se nós vamos estar de consenso ou não. Essa é uma coisa que eu acho muito importante. A gente começar a se preocupar em criar uma certa paridade nessas trocas comerciais.